Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Então, olha quanto brinquedo que eu tenho aqui à minha volta. É da Life Baby, são várias bonecas muito bonitinhas. Ó, tem essa daqui que é da Papinha, a Canta e Recita, a Doutora e a Bebezinho. Então eu vou mostrar cada uma pra vocês, tá bom? Essa daqui é a de Papinha, ela vem com vários acessórios, ó. Calma aí que eu vou pegar a caixinha dela. Bom, aqui tá falando que ela vem com acessórios de papá. Eu vou mostrar também. Ela vem com acessórios pra você brincar de dar papá para o bebê. Muito divertido, né? Então vamos ver ela aqui. Ela tem um macacão cor de rosa, muito bonito, né? E aqui vem a Papinha dela. Vem com um garfinho e uma colherzinha pra você dar a Papinha pra ela, né? Ó, pegar com uma colherzinha. Um pouquinho disso. Um pouquinho disso também porque ela tem que ficar forte, né? É de elefantinho e eu acho muito bonitinho. Ele é cor de rosa e vem com os talheres, que é o garfo e a colherzinha. E ó, ela abre e fecha os olhinhos. Ela é muito linda, ela é muito linda mesmo. E ela tem um chorinho maravilhoso também. Aqui a gente tem essa daqui, que também é da Life Baby, que é de chupetinha. Deixa eu colocar a caixa aqui. A chupetinha dela é cor de rosa. E aqui também tá falando que ela é perfeita pra uma brincadeira de mamãe e filhinha. Essa daqui é o quê? Ah, essa daqui é doutora. Nossa, que bonita ela. Ela vem com estecos... Opa! Ela vem com estes... Olha, essa palavra aqui é muito difícil, mas eu sei que é de doutor. Ó, aqui na caixa tá falando que ela vem com uma injeção. Ela vem com aquele negócio lá que o doutor consegue escutar o coração, sabe? Também é muito bonita. E essa daqui, por último, que ela canta e recita. Nossa, que bonitinha! Ó, eu vou apertar aqui a barriguinha dela pra gente escutar ela. Que bonitinha! Ela canta muito bem, olha! Eu conheço isso daí. Não, lava porque... O cabelinho dela é muito fofinho, gente. Olha isso daqui. Olha o cabelinho dela, os olhos e a boca até parece de verdade, não é? E como eu já disse, que ela fala assim... Ao apertar a barriguinha da boneca, ela canta canções e recita um lindo poema. Aperte e escute. Então vamos escutar. Opa! Deixa eu colocar ela aqui que vai ser mais fácil. Tá na cozinha! Eu conheço essa daí. Ai, eu adoro essa musiquinha. E a boquinha dela, como eu já disse, é muito bonita, né? O vestido, o cabelo, todas são bonitas. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, ele já vai chegando ao final, mas eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, deixe seu like, se inscreve no canal. Beijo! Fui! Côte e Pless. Sempre um rostinho. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. E aí